Aqui em Alto Garças, onde monta circo, onde monta aqueles parques de diversão. Ah, agora você já lembrou, né? Onde é esse lugar? Tá vendo? Olha só como eu estou voando baixo aqui, ó. Eu devo estar aqui a uns 50 centímetros do chão, passando aqui, roçando esses matos. Olha isso, eu comentei nos vídeos anteriores, que eu preciso de treinar, eu preciso de andar baixo, fazer essas manobras mais arriscadas aqui, para eu poder pegar a prática. Estou fazendo um treinamento aqui, né, na prática. Teórico, eu já tenho curso até demais. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Gilmar Leal. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, eu vou te direcionar para o YouTube. Eu vou deixar o link para você clicar e direcionar para o YouTube. No YouTube, por gentileza, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, para você sempre receber os conteúdos aí, ó. Que eu posto, né, vídeos de drone, vídeos de moto, vídeos de tudo, vídeos, conteúdos diversos aí, ó. Estou voando aqui próximo a sua sal, tem uns colegas ali, ó. Tem um pessoal ali, sentado ali do banco. Será que eles já me viram? Será que eles me viram? Acho que ainda não, hein? Olha, eles devem estar escutando barulho. Porque o drone faz barulho. Deixa eu chegar aqui pertinho deles aqui. Chamar a atenção deles, vamos ver se eles irem, vamos ver. Ih, acho que eles não me viram, não. Se viram, né, vou subir aqui por cima aqui. E aí, eu tenho medo desse lugar de metal aqui, ó, da interferência. E o drone perdeu o controle. Mas esse bichinho é bom demais. É uma tecnologia chamada walk sink. É alguma coisa assim, eu não sei falar inglês, não. Mas é desse jeito, é mais ou menos assim. Ó, vou passar aqui, ó. Ó, tirando um rasante aqui, ó. Por baixo, por cima desse telhado aqui, né. Ó, caminhando um pouquinho de lado aqui, pra pegar o jeito. Tendo uma costuradinha aqui. Tem umas lajotas aqui na parte de baixo aqui. Deixa eu descer aqui. Não posso... Eu não posso subir debaixo de cobertura ou de árvore. Porque se eu perder o sinal do drone, o drone ele sobe sozinho pra achar o sinal e retorna sozinho da onde ele levantou o voo. Você já deve imaginar onde é que eu tô, né. Por onde eu iniciei o vídeo, né. Então você já imaginou, né. Olha só essa cobertura aqui. Será que eu dou conta de passar aqui embaixo? O que vocês acham? Será que eu dou conta? Eu vou mirar o drone aqui. Deixa eu pegar aquele bem rasteiro do chão aqui. Ah, mas peraí. Mas tem... Ah, opa, opa. Tem um coxo ali, ó. Eu vou ter que subir, passar entre o coxo e a cobertura, hein. Vamos subir aqui um pouquinho assim. Posicionar. Opa. Esperou um pouquinho. E agora mirou e foi, hein. Vai. Olha, passou rasgando ali. Nossa. Eita. Merece um joinha. Merece um like, hein. O que vocês acharam? Deixa eu olhar aqui se vem carro. Deixa eu olhar pro lado de cima. Porque o pessoal ali já deve ter me visto, ó. Acho que o pessoal tá olhando o drone. Eles já avistaram o dronezinho, ó. Não vem carro. Eu olhei pra baixo, né. Vou pegar aqui por trás da caminhoneta aqui. Subir um pouquinho pra cima. Nossa. É muito massa, hein. Você gostou? Deixa um comentário aí. Deixa aquele joinha. Vamos subir rasgando tudo aqui agora, ó. Vamos subir tudo aqui agora, ó. Olha que pôr do sol que está nesse momento. Agora era tardezinha, né. Subir aqui por cima aqui da BR364, que corta a nossa linda cidade de Alto Garças aqui, né. Olha só. Vou virar um pouquinho pra direita aqui. Olha só isso aqui embaixo. E aí? Você conhece esse lugar? Deixa o nome aí na descrição, se você conhece. Tudo que eu sei é que isso daqui tá abandonado, hein. Isso aqui tá abandonado. Já tem um bocado de tempo, hein. Eu sei que tem portão aberto. Tem uns carros aqui embaixo, aqui, ó. Bom, tudo que eu tô mostrando aqui é visual lá da rua, né. Olha só isso aqui. Tá abandonado isso daqui, rapaz. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui pra gente poder ver aqui. Vou dar um giro aqui, ó. Vou dar aqui um 180 grau aqui, ó. Deixa eu girar um pouquinho aqui pra direita. Olha isso, cara. Bacana, né. Ó. O dronezinho aqui chegou bem rasteiro do chão aqui, ó. Pra mostrar essas imagens aqui, ó. Deixa eu girar aqui pra esquerda. Vamos fazer um 360 grau aqui, pra vocês verem tudo que é essa região aqui dentro, aqui, ó. Eu nunca tinha entrado aqui dentro, não. Quer ver? Vou mostrar pra vocês onde tá o portão aberto aqui, ó. Olha aí, ó. O portão tá aberto. Vamos chegar até ali na frente. Mostrar pra vocês aqui, ó. É um prédio que tá abandonado. Isso daqui tem muitos anos que tá abandonado. Tem uma janela ali do lado esquerdo ali. Será que eu dou conta de entrar nessa janela? E aí? Opa. Pegar aqui. Deixa eu dar uma. Ah, dou conta não. E ela parece que tá aberta, não tá? Ó. Vou subir um pouquinho pra cima aqui. Hã? Será que eu tenho coragem de entrar nessa janela ali? Entro não, hein? Muito metal ali. Vamos ver se tem alguma porta aberta aqui. Eu acho que deve ter alguma porta aberta aqui, hein. Vamos girar pra cá. Foi, foi, foi. Foi, virou um pouquinho. Ah, rapaz. Eu tô vendo o porta aberta aqui, ó. As vidraças tá tudo quebrado. Olha isso. Bom, pessoal. É o seguinte. Pra você pilotar drone igual eu, assim, ó. Você vai ter que fazer curso, tá? Eu fiz muitos cursos. Eu venho estudando esse drone desde dezembro do ano passado. Quando foi o lançamento desse drone, eu acho que eu vou entrar aqui dentro. Esse drone tá aberto. Ó, eu subi aqui um pouquinho. Vou mirar no meio da porta aqui. Lá e eu tô pra dentro. Vai. Se tiver alguém aqui dentro, hein. Você tá doido, cara. Tá tudo aberto esse drone aqui, ó. Vidraça quebrada. Olha a sujeira que tá aqui dentro. Esse drone tá meio abandonado aqui, hein. Uma porta aqui, ó. Essa porta tá escura ali, hein. Vamos entrar ali dentro? Vou não. Eu tenho medo, hein. Vou entrar ali nada. Não dá pra enxergar nada. Vou dar um giro aqui, ó. Pra gente ver aqui. Deixa eu já olhar minha porta de saída aqui. Pra mim sair correndo aqui se eu precisar, hein. Ó, tem mais um cômodo pra cá aqui, ó. Tem uma porta aqui, uma janela grande. Essa janela grande ali, eu entro nela, hein. Acho que eu vou passar lá pra dentro, lá, ó. Ó, vou subir aqui um pouquinho. Vou mirar no meio dessa janela aqui. Foi, subiu, subiu um pouquinho. Um pouquinho pra direita agora. Puxou um pouquinho pra direita. Devagarzinho. Esse drone, ele tem um sensor na parte inferior dele. Na parte de baixo. Se ele fazer leitura aqui, ó. Dessa mureta aqui, ó. Ele vai subir sozinho. O sensor dele faz com que ele sobe pra ele não bater nas coisas, né. Então eu vou ter que passar rasgando, correndo aqui, ó. Vou mirar aqui. Foi, agora. Eita, segura, segura. Eita, segura que tá perto da parede, vindo. Você é doido, rapaz. Não pode correr tanto assim, não. Aqui tá, é só zoado, ó. Tá com sujeira isso. Isso aqui tá parecendo a nossa feira. Há muitos anos atrás. Quem que lembra da feira? Eu cheguei a fazer uma filmagem dessa lá na feira, lá, ó. Quando tava zoado assim, ó. Cheguei a postar nos grupos. Mas eu sou um cabeçudo. Eu perdi as imagens, sabe. É um strip que fica pra recordação, rapaz. Isso daqui, ó. Daqui a pouco esse prédio aqui, ó. Tá restaurado. Daqui a pouco tem aqui um prédio bacana aqui, ó. E por mais que é umas imagens que não é de... Mas fica na lembrança, a recordação, né. Eu vou sair pela porta agora. Eu vou mirar essa porta aqui, ó. Eu vou sair por essa porta aqui agora. Agora, como eu estava falando pra vocês antes de entrar aqui dentro, eu fiz bastante os cursos teóricos, né. Todas as funcionalidades do drone, tudo que o drone oferece, todas as possibilidades, né. Olha, eu passei rasgando, tá vendo, ó. Tem que passar rápido assim pra ele não acusar o sensor dele. Porque eu tenho medo dele bater. De bater alguma coisa, né. Não cair fora daqui. O que vocês acham? Ou dá pra entrar naquela porta ali? Eu vi que parece que não tá tão escuro, ó. É um corredor que vai dar acesso aonde, hein. Ah, não sei se eu tô com coragem não. Tá escuro, ó. Se não tivesse esse lugar escuro ali. Vai que eu entro ali e o trem fica tudo preto. Aí eu não vou ver nada. Vamos cair fora daqui. Já pensou se tem alguém deitado aqui, ó. Aí eu entro aqui dentro, o cara pega uma vassoura. Aquelas vassouras. Aquelas vassouras velhas assim. E pá! Na cabeça do drone. Ah, do drone não tem cabeça, né. Ah, modo de dizer, né. Vamos girar aqui pra trás aqui. Vamos ver o que tem aqui atrás aqui. Então, pessoal, o que acontece? Eu, de certa forma, eu tenho uns cursos aí, né. Mas só que... Eu só não tenho a prática aqui, ó. Eu peguei o drone e deve estar com uma semana. Então, eu tô treinando. Isso aqui é um treinamento, né. Que eu estou fazendo. Pegando habilidade no drone. Porque daqui a pouco, Deus o livre aí, ó. Precisar de fazer um serviço de emergência. Busca de algum perdido na mata. Algum perdido na beira do rio. Né. Qualquer situação de... De buscar aí... Algo perdido no meio do mato. Então, eu tenho essa habilidade. Eu vou passar no meio dessa janela aqui, ó. Eu tô pegando o jeito desse negócio, ó. E aqui é tudo abandonado, aqui, ó. Tudo aberto. Tudo regaçado aqui, ó. Esse treino aqui, ó. Qual que é o nome desse prédio aqui? Vocês sabem? Me lembra aí. Me fugiu da ideia, aí. Coloca nos comentários aí. Eu não sei que prédio... Eu sei que é um prédio público isso daqui. Tá abandonado. Acho que é público esse prédio aqui, ó. É pra ser público sim, ó. É aí, ó. Tá vendo, ó. Ó. Passa aí. Vamos dar um giro aqui. Vamos ver como é que tá isso aqui dentro. Ó. Tá tudo sujo também. Tudo aqui tá sujo. Tudo aberto, ó. Ó. Fazendo um giro aqui. Não tem ninguém aqui tomando posse desse lugar aqui. Tá vendo? Não tem ninguém. Só muita sujeira. Se vem alguém aqui... Porque sujeira tem, né? A pessoa, no mínimo, fica só uns minutinhos, umas horas aqui dentro aqui e cai fora, ó. Não tem ninguém. Não tô vendo nada. É uma alma viva aqui dentro, ó. Aqui dentro é só. Entra se for de drone. Porque a fé aqui... Você só tem coragem de entrar aqui não. Você tem coragem de entrar aqui dentro nesse lugar aqui sozinho? E de noite, então? Você tem coragem de entrar aqui dentro? No escuro. Sem uma lanterna nenhuma. Ah, eu acho que você não tem não, hein? Ó. Vamos passar aqui pra fora aqui. Um cachorrinho, ó. O cachorro viu o drone. Olha lá. Ó. O cachorro viu o drone. Eu acho que eu vou andar atrás desse cachorro aqui. Olha lá o cachorrinho, velho. O cachorro viu o drone. Ele tá assustado com o drone. Ó. Então acaba passando aqui, ó. Na rua o cara nem me viu, ó. O trem tá aqui fazendo uma zoada aqui, ó. Vou girar um pouquinho pra direita aqui. O cara nem me viu. O cachorro tá ali, ó. O cachorro tá de orelha em pé, ó. Ó o cachorro, cara. Ó o cachorro. Será que o cachorro ataca o drone ou não? O cachorro tá com medo. Eu vou correr atrás desse cachorro. O drone. Opa, tem uma árvore aqui. Pera aí. Tá vendo um carro baixo ali. Não tá vindo ninguém ali mesmo. Eu vou correr atrás desse cachorro com o drone. Quer ver? Olha o cachorro correndo aí. Vem cá, cachorrinho. Vem cá. Deixa eu ver se vem carro aqui. Eu devo estar na altura de mais ou menos aqui, o quê? Um metro e meio do chão aqui só aqui. Tô na altura da pessoa. Tô próximo ao acostamento. Próximo ao ventinho aqui, ó. O problema é que agora não dá pra ver se tem fio de energia. Né? Ó, se esse caminhão virar pra cá, eu tô lascado. Se tiver árvore em cima, eu já vou subir aqui. Já tá marcando no controle aqui. Três metros e meio de altura. Três metros e meio passa um carro baixo, né? Ó o cabelozinho ali, ó. Tem uns galhos de árvore aqui do lado esquerdo. Não sei se tem fio. O meu medo aqui, nesse momento, é esbarrar em algum fio de telefone. Que é uns fios fininhos. Que não dá pra ver direito. Ó, o sol tá contra. Não tá dando pra ver a imagem direito. Pelo menos aqui no controle. Ele não tá 100% não, né? Agora que eu rasgar pra esse lado aqui, menino. Que eu ver um céu aqui. Eu vou rasgar. Rasgar subindo tudo pra cima aqui agora, ó. Foi, um pouquinho pra cima. Foi, foi, foi. Girou. Agora eu vou é subir. Cê tá doido, menino. Passei um medo doido ali. Cê viu o cachorrinho, cara? O cachorrinho ficou com medo, hein? Correndo com o drone atrás de um cachorro. Cê tá doido. Daqui é onde monta circo, ó. Munda parque. Né? Uma área aqui, é, da, uma área da prefeitura aí, ó. Bairro Boa Esperança. Pois é, pessoal. Vou deixar link de curso aí, tá bom? Na descrição aqui, ó. No YouTube. Tem interesse de aprender pilotar, assim, igual eu? Cê não precisa ter drone pra você fazer os cursos. Faça como eu. Eu aprendi tudo sobre o drone, né? Aprendi tudo aí. Da parte teórica aí. As funcionalidades do controle. Eu peguei específico esse dronezinho aqui e estudei sobre ele. Eu vou deixar curso na descrição aí. Expresinho bacana pra você aí. Aproveitar aí. E aprender igual eu, tá bom? Vou pegar o drone na mão aqui. Olhando onde que eu estou aqui, ó. Tô aqui pertinho aqui, ó. Fazendo esse treinamento aí. Essas imagens bacanas pra vocês, tá bom? Pessoal. Fica todo mundo com Deus. Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha. Compartilha. Comenta. Se inscreva no canal. Deixa um joinha. Tô mostrando pra vocês aqui, ó. A região aqui onde eu estou. Fazendo um giro aqui. Tchau, gente. E fui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.